Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Acabei de levantar e aí vou fazer o meu café da manhã para depois começar o dia. Não sei se vocês são assim, mas eu só começo o dia depois que tomo meu cafezinho. Então, vamos lá! Hoje eu coloquei a guirlanda. Eu adoro essa guirlanda. Comprei no ano passado. Isso aqui é para mandar as cartinhas. Já mandei as cartinhas tudo para o Papai Noel. Das netinhas. Pessoal, vou deixar o link abaixo do vídeo, onde eu compro essas louças. O crochê foi o que eu fiz. E porque são maravilhosas, pessoalmente, então, é um sonho. Quem conhece, sabe. Então, eu vou deixar o link. Eu comprei na kitri.com.br E o Instagram é Greengate Revendedor. Tem muita coisa linda lá. Vamos lá dar uma olhada. O que você está fazendo aí, Tiquinha? Oi, Didi. Quer ir tomar café com a mamãe? Cadê as gatinhas lindas da mamãe? Tiquinha e o Didi? Nos amor da mãe. Está cheirando a plantinha, né, amor? Mamãe vai tomar café aí. Hum, que delícia. Nem foi todo. Ficar uma canelinha. Ficar uma canela. 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 Nossa, agora é um barulho dos lixeiros, os lixeiros recolhendo lixo. Esse barulho é os lixeiros que estão recolhendo os lixos, pessoal. Vou comer com um pãozinho, um sanduíche com salamito e com queijinho. Eu como pouco pela manhã, então é isso que eu vou comer hoje. Eu já tomei meu café da manhã, desejo a todos que tenham tido um ótimo café, um lindo e maravilhoso início de semana. E bora lá começar o dia, vou recolher tudo aqui e começar a fazer as coisas da casa. Beijo! Tchau! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vou picar o temperinho, que é bom misturar o meu temperinho. Vamos lá. O arroz está pronto. Aqui eu estou fazendo a filetinha, igual a que tem dourada. Depois eu vou fazer separado um molho que eu estou triturando ali na minha místia. Já vai trituradinho. Aqui eu estou na pia também. Eu gosto aqui porque ele deixa as nozes sempre novas. Minhas panelas de nozes, eu tenho conjunto há anos. E elas estão sempre novas. Não criou nada de queimado. Minas, estão sempre novinhas. Ficou um perda e nozes. Obrigado. Oi, pessoal. Este armarinho, esses dias eu mostrei no meu stories do meu Instagram. E ele estava... Eu mostrei só por dentro. Porque ele estava arranhado. E agora eu lixei todinho lá na rua. E passei um pano, lavei. Ó, lateral. Enchei todinho. E agora eu vou passar a betume com solvente. Aí depois eu mostro pra vocês como ficou. Ele vai ficar novinho novamente. Ó. Tem que botar mais na... Agora eu estou passando aqui, no outro lado. Tem que passar de duas a três de mãos pra ele ficar... Se tu quer bem clarinho, deixa só uma. Se quer que nem ele era mais escurinho um pouquinho, passa duas a três. E tirou todos os arranhões. Isso aqui é uma manchinha da madeira. Ela tirou todos os arranhões, ó. Fica a madeira novinha novamente. Uma gavetinha, ele todinho, ó. Ficou novinho. Prontinho. Só colocar no lugar e colocar as coisas dentro. Amei, filho, novinho novamente. Ele combina com o que eu tenho ali no corredor. Que é o conjunto dele. Está com as loucinhas da Green Gate. Pessoal, obrigada por assistir o vídeo. Siga o canal. Dê um like. E até o próximo. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.